Deus é o coração Estamos de volta no Antenados ao Geral Estamos falando um pouco sobre a Bíblia E como a gente pode sugar o máximo da Bíblia Pra praticar em nossas vidas Mas antes de poder praticar A gente tem que entender o que está escrito nela Cada vez mais a gente tem dificuldade em ler Por ser de fato uma leitura um pouco complicada E não é só ler É ter o poder de saber interpretar o que está escrito naquela leitura O que está aportado Porque a Bíblia também tem muito disso Eu já vi em cima de passagens ou um texto Trinta pregações totalmente diferentes Ou seja, trinta interpretações em cima de Porque Deus amou o mundo de tal maneira Mais de quarenta mensagens totalmente diferentes Já foram feitas em cima de um texto E às vezes um pastor levanta uma mensagem Ah, hoje eu vou pregar sobre isso Poxa, isso aí todo mundo já conhece Daqui a pouco o cara tira literalmente o coelho da cartola Nunca parei para pensar e interpretar dessa maneira Isso que eu acho muito interessante sobre a Bíblia A gente pensa que sabe Aí tu lê de novo Pô, não sei mesmo não Aí tu lê de novo Aí tu vai para a pregação O cara prega em cima do texto Rapaz, eu não sei mesmo sobre a Bíblia Então é muito interessante Igrejas e pessoas desenvolverem estratégias E maneiras criativas e boas De estimular a leitura e a boa interpretação bíblica Às vezes é muito difícil para uma pessoa de fato ler a Bíblia Então você faz um resumo Existe um projeto que eu acho fenomenal Que começou no Twitter Que eles pegam um resumo de um capítulo bíblico E botam diariamente em cento e quarenta e quatro caracteres Não que eu queira que você faça isso, tá? O cara vai ler todo dia Olha, li a Bíblia Não, tu lê o Twitter que fala sobre a Bíblia E isso tem bombado muito Livros e comentários que falam sobre a Bíblia E muita gente lê sobre a Bíblia Mas não lê a própria Bíblia E dentro de vários, vamos dizer assim, incentivos a tal Tem um que eu quero falar um pouco Até fazer um merchanzinho para você Olha, no dia 3 de setembro Estreia no cinema de todo o Brasil O filme, você acredita? É um filme cristão Dos mesmos criadores de Deus não está morto Veja só o trailer É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador Pelo jeito, ela não se importa em ser salva ou não O que eu preciso fazer para minha filha ser atendida Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não estou pedindo isso Vá comigo Tu O que está fazendo não é certo Quer morrer? Tu pronto E você? Dizem que você é Deus Por favor, não volte Eu já ensino onde você está indo Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo Que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminhão Tenha ajuda, por favor Eu preciso de ajuda Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita? Em breve Esse filme tem tudo a ver com o nosso tema de hoje Olha, só para você ter ideia Está nos cinemas de todo o Brasil Claro que são cinemas selecionados Dia 3 de setembro Então se você quer mais informações Acesse o site www.euacreditonacruz.com.br Para ver se é o cinema que está perto Próximo da sua casa Do seu bairro Em muitos casos Nesse próprio site Que está aparecendo também na sua tela Você pode pedir Ou liga para os cinemas E fala Olha, a gente queria trazer para cá Tem uma caravana Você pode fechar a caravana Fechar sessões Na sua cidade Para ver um filme fantástico E ele trata de duas coisas Que acho que tem a ver com o nosso debate aqui Que é O que é a cruz para você? Que aí passa de uma interpretação bíblica E de experiência com Deus E o que você faz com isso? Então é um pouco Interpretação E a prática que você tem a partir dessa interpretação Que é um pouco que a gente está falando, né? As pessoas têm dificuldade em ler E interpretar a Bíblia da maneira certa Eu queria pegar As palavras ali do Maicon Porque eu também vejo nesse Embora essa complexidade Na questão cultural Mas principalmente, André A Bíblia é o único livro Onde nós podemos, de fato Ter uma real intimidade com o autor A Bíblia diz que o homem natural Não entende as coisas espirituais Porque elas se discernem espiritualmente Então Como o pastor também aqui mencionou Você pode ir para o seminário E agora há pouco tempo Conversando com o pastor De uma grande denominação histórica E um cara que tem pós-graduação Na área de psicologia Ele virou e falou Cara, eu tenho tudo isso Eu falei Não, mas isso tem a sua importância E nem isso Tamanho foi A consciência De que isso nada vale Se você, de fato Não tiver uma experiência com o autor A Bíblia se torna um livro fascinante Porque eu entendo Quem o escreveu Então isso é fruto de uma revelação É fruto de uma intimidade Eu posso falar da minha própria experiência Porque eu fui uma pessoa Que não era dada a leitura Nunca fui dada a leitura Estou no contexto cultural Em compensação Eu tenho uma filha Que você deixa Duas, três horas A uma ler Ou seja Não herdou de mim Entende? Esse dom Mas Por um lado Eu como pastor e pai Tenho que Estimular A leitura da palavra Porque aí eu sei Que tem um peso espiritual E esse índice André De 70% Se você faz ele No âmbito geral Você vai ver muito crente ali Só que Se você vai pra dentro da igreja E faz uma mesma pesquisa Esse índice é diferente Porque por mais que Você não tem o hábito de ler Você não gosta de ler Mas você passou a ler Quando se converteu Começou Existe um estímulo O estímulo é o amor à palavra O amor a Deus Então você Por mais que ache difícil Você luta pra entender Aí compra as Bíblias Com comentários Você vai buscar livros paralelos Aí acaba lendo outros livros Cristão lê pouco Livro romanciado Bíblico Lê livros teológicos Aí vai pra escola dominical É livro sobre a Bíblia É amor E a Bíblia Ela é uma questão de fé Não adianta Você pegar Foi o que o Michael disse Nós íamos chegar nesse ponto Antigamente Pra ler a Bíblia Se estimulava Antes fazer o que? Vamos orar Pra que o Espírito Santo Me revele Me ensine E as pessoas não oram mais Pra ler a Bíblia Cheio de problemas na cabeça Quando olham Ficam assustadas Porque são palavras difíceis São palavras Não, eu concordo contigo Só pra onde eu quero chegar Como é uma questão de fé Eu leio Entendo E busco conhecimento Mantendo minha relação com Deus Porque eu amo a Deus Eu decidi Que aquele era O meu livro de fé E que aquilo era A palavra de Deus Porque o grande problema também André E aí é um outro ponto Que a gente pode abordar aqui É o número de pessoas Que estão apostatando Estão se tornando ateus Teólogos formados Pessoas que conhecem a Bíblia De mais professores de seminário Tradicionalíssimos Você chega no seminário O cara pregando tudo fora Trazendo correntes teológicas fora Até o declarado pastor Pregando e ensinando Porque Entendeu tanto a letra Entendeu tanto a filosofia da Bíblia Pegou tantas correntes teológicas Ao longo da história Livros sumérios Livros Aí começou a estudar De uma tal maneira Que se você não tiver Deus na sua vida Em relação com Ele E acreditar de fato Que aquela é a palavra Você Perdeu um pouco da simplicidade Um pouco do evangelho Mas uma coisa que eu queria só levantar Pra aquecer ainda mais o nosso debate Que eu acho que a gente vai converger pra isso A questão do equilíbrio Porque eu também acredito Lê, 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 lê Mas a questão também de Experiência, experiência, experiência Revelação, revelação Pra mim a Bíblia já é a revelação Então o cara tem tanta revelação pra cá E hoje a gente começa a ver E hoje a gente começa a ver de novo Um monte de casos de experiência De revelação Que não tá lá A gente diz assim O cara Porque Deus não revelou isso Mas a Bíblia diz que não pode ser revelado Porque não dá E você começa Cadê o equilíbrio A Bíblia é legal porque Ela baliza a gente Do lado da experiência Da prática A Bíblia ela é O nosso manual Ela é um livro De princípios E valores E com sinceridade Gente Se a gente for olhar Por uma questão espiritual Não é tão complexo Assim como a gente Tá falando Porque as vezes a gente Até tá assustando As pessoas que estão Nos assistindo Entendeu Como já foi falado Complexo pro natural Isso Exatamente Pro espiritual não O que que acontece O que a gente precisa Extrair da Bíblia São os valores E princípios Gente Até porque A nossa fé Ela é revelada No conhecimento Que a gente tem de Deus A minha fé Ela é revelada No conhecimento Que eu tenho de Deus E conforme Eu vou lendo Eu vou conhecendo O Deus que eu sirvo Então Meu queridão Cadê você que tá Nos assistindo Meu irmão Pega a Bíblia E começa a ler Ora e vai lendo Se você tiver alguma dificuldade Vá ao teu pastor Pergunta a ele Qualquer questão Vá a alguém Que tenha um pouco Mais de conhecimento Mas é uma questão Que Deus vai se mostrando Pra nós Ele vai se revelando Pra nós Entendeu Então eu só queria Pontuar isso aqui Eu concordo com o irmão Concordo com todos aqui Agora a gente só tem Que entender isso É um livro de princípios Não é um livro de receita Como todo mundo Tá fazendo aí Entendeu É um livro de princípios Entendeu A gente pega ali Por exemplo Como o irmão falou Às vezes o cara Você pega um texto Que Deus falou com Josué Pum Lá atrás Mas quando você pega ali Deus falando pra ele Filho Se esforça Tenha bom ânimo Rapaz Vai Continua Aquilo ali é pra Josué É pra gente também É pra gente também A gente se coloca nos prazeres Exatamente Aquilo ali é um princípio Não é verdade? Então vamos partir daí Vocês acham que a questão De introdução de bíblias Com linguagens Mais contemporâneas Que a gente tem hoje Até umas que falam assim Não somos nem A gente não é nem Eu acho Se não me engano Eu acho que é aquela A bíblia mensagem The message Inglês Que ele até fala assim Isso aqui não é nem uma Isso aqui é uma Transliteração minha Pessoal Não quero que isso seja Uma tradução bíblica Isso não é uma versão bíblica É uma maneira poética De colocar a bíblia Na linguagem de hoje Tanto que acho que Tem alguns Que ele nem separa É nem separa muito Em capítulos Algumas versões tem Porque ele fala Olha Isso aqui não é Isso aqui não é Para substituir a bíblia Que você tem É para facilitar O que eu achei E é bonito Quando eu parei para ler Teve muita Muita coisa Que eu falei Gente Poxa que bonito Vocês acham que isso De alguma forma Ajuda É um bom caminho Porque a gente tem muito aquilo Eu acho que Deus habita E a revelação dele Está naquela Na bíblia Linguagem Enfim Assembleia A gente gosta de revista Corrigida Não tem Saio disso É heresia A gente era muito preso A americana É King James Sai do King James Para você ver Meu Deus Não é de Deus A bíblia Você acha que A interpretação E a introdução De novas pessoas De novas Revisões E linguagens E traduções Ajuda um pouco? Olha só André Na verdade Ajuda Ajuda Desmistifica Facilita A leitura O entendimento Principalmente Mas não substitui Porque a bíblia É a nossa regra De fé e prática Uma das coisas Que eu admiro muito É observar No Oriente Médio Quando a pessoa Aceita Jesus Ele vai para a bíblia Porque ele quer conhecer O autor da bíblia Ele quer conhecer Os milagres da bíblia Ele luta para ler Ele luta para entender Ele ora Quando ele não entende Ele ora E o Espírito Santo Vai lá E vai abrindo O entendimento E ele cresce No conhecimento Da palavra lá Na África Está acontecendo A mesma coisa Agora no Brasil Não, está diferente O povo só quer Parece até filhote De passarinho Abre o bico Joga o tweet O famoso tweet É o passarinho Tem que dar mastigado Porque eu só quero Ter o trabalho de engolir Nem mastigar eu quero Infelizmente Tem muito crente hoje Que é filhote de passarinho A gente não quer mastigar bíblia A gente quer soro É verdade Bota aqui direto na veia Que não quero nem melhor Mas quando eu falei Da complexidade Veja bem No judaísmo As crianças São ensinadas No islamismo As crianças São ensinadas E a bíblia diz Ensina a criança No caminho Que deve andar Ah mas eu me converti Agora adulto Mas você é o que Na fé Desejar ardentemente O genuíno leite espiritual Aquele que não passar Por uma criança Não pode herdar O reino dos céus Então se você se converteu De fato Você vai desejar Esse genuíno leite A questão é se você Nasceu de fato Você se mudou de religião Ou você entrou Para uma igreja E aí Quando eu falo da complexidade Porque hoje Como o pastor Como o pastor está colocando Ali agora Ou seja Numa relação hoje De conveniência Ou seja Está se pregando O que as pessoas Querem ouvir E não estimulando As pessoas A desenvolver Um conhecimento Da palavra Que vai vir A revelação de Deus Porque o objetivo A função de todo pastor Deve fazer com que As pessoas amem A palavra Porque no princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Se eu amo Jesus Eu tenho que amar a palavra Jesus é a palavra É a mudança de consciência Não é comportamento É consciência Deixa eu ir para o rápido break Que a gente volta Porque eu concordo muito Com o que o Claudio falou aqui Assim Mas também Eu não sou daquele Ah a culpa é dos dois lados Eu vejo Aí é do líder Não do outro cara também A bíblia está ali Processa ele meu irmão E se ele falar Que a bíblia é verdade Porque assim Na igreja dele Ele pode talvez não ouvir isso Mas ele ouve todo dia Na televisão Porque hoje Hoje não tem jeito Todo mundo A gente sabe Quer e está vindo agora Talvez você seja em um local Que você não é estimulado A ler a bíblia Mas não Esse não é o único local Que você ouve falar da bíblia Na rádio você liga A gente fala de bíblia Todo mundo fala de bíblia Então assim Se o cara está lá também E não aprende bíblia Ele não pode culpar muito O pastor não Porque a bíblia não tem nada a ver Com o pastor A obrigação do pastor Não é ensinar bíblia Para os outros não Vamos falar sobre isso No próximo bloco Não sai daí O antenado volta já já E o que passou Passou Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus